Agora vamos falar de clima. Essa semana começa uma das estações mais esperadas do ano, mais precisamente dia 21 de dezembro, inicia o verão. E junto com esse período vieram também algumas alterações climáticas, que podem prejudicar o produtor. E quem traz mais detalhes é o Renato Oliveira. Bom dia, Renato, tudo bem? Oi, Vanessa, bom dia. Olha, o produtor rural pode esperar por chuvas irregulares, até 50% abaixo da média que é registrada anualmente. Acontece que o clima está sofrendo a influência do fenômeno Laninha. Isso deve acontecer até o início de janeiro. As chuvas devem ser mais rápidas e intensas, o que não é bom para a lavoura. Em todo o país, vários produtores rurais já acumulam prejuízos, porque as plantações não estão recebendo quantidade significativa de chuvas para irrigação. Nós conversamos com a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia, que comentou sobre essa variação. Vamos ver. As chuvas vão continuar irregulares. Então, tem localidades que vai chover mais, outras vão chover menos. Continua a persistência dessas irregularidades também no mês de dezembro. E levando também, pelo prognóstico que nós já estamos acompanhando e vamos acompanhar, uma condição também em janeiro de veranico. Porque veranico é aquele período de vários dias sem ocorrência da chuva, como a gente está passando aqui em algumas localidades que já tem 10 dias, 11 dias. Então, isso também vai persistir para o mês de janeiro, que isso daí não é muito bom na área agrícola. E também as temperaturas elevadas aqui para nós, nas cidades, maior consumo de energia por causa do ar-condicionado e tudo mais. No Rio Grande do Sul, as plantações de arroz foram as mais afetadas. Já no estado do Paraná, o plantio da soja começou atrasado e as perdas devem chegar a 10%. Quem ainda não iniciou os trabalhos deve avaliar bem para não ficar no prejuízo. Volto com você no estúdio, Vanessa. Muito obrigada, Renato.